Fala galera, aqui é o moço Mike e vou mostrar mais um vídeo pra vocês galera junto com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck E hoje galera eu vou jogar um jogo muito legal chamado Rock the Thief Que é um jogo que você tem que meio que... Ih rapaz já começou louco já hein Você tem que lidar com o ladrão que vai de sua casa Você esse garotinho aqui ó, você tem que dar um jeito de lidar nesse ladrão né moço Sim galera, você tem que... você tem vários materiais que você pode utilizar E você escolhe qualquer material e cada material tem uma animação diferente Que você vai impedir que o seu ladrão roube a sua casa Então vamos descobrir mais quais são as 10 maneiras que a gente pode matar um ladrão Então vamos ver, e galera cortei meu cabelo, o Peck tá enchendo meu saco no meu cabelo Agora tá bonito, você pode ver aí ó, tá lindo meu Deus Agora ficou menos pior né, mas que não diria bonito né Meu Deus, o cara já invadiu ali hein Pela janela, e o cara tá jogando videogame ali, mas dane esse videogame né Ó, ó, gritou comigo hein Ele tava... o que que eu não vou conseguir, o que eu não vou conseguir Um negócio esquisito, o que você acha que eu posso fazer pra matar ele Pega a lanterna dele, pega a lanterna dele Dá essa lanterna aqui ó Para de derromper o meu jogo Nossa, deu um chute no saco Caraca Nossa Caraca Nossa Caraca, essa lanterna foi violenta hein Violento? O cara morreu Nossa, ainda jogou na cabeça dele ainda Volta jogar pro game, tô certinho mesmo Tô certinho não galera Tô certinho Ah, mas o bandido vai de sua casa? O bandido tem que contar isso mesmo Enfim, mas o que você acha que você vai aqui de novo? Você escolhe, eu escolho a lanterna Vamos supor, vamos supor não, vamos fazer assim Eu escolho um, você escolhe o outro A gente vai revezando Queria pegar a cabeça desse boi aqui ó Não tem como Eu vou pegar, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui É, porque você sabe que o sonho do Mike é ser um boi Sim, meu sonho é ser um boi Fica o dia inteiro comendo grão Pega essa gaveta aqui Esse gaveta deve ter algo O gaveta, o editor do... Ué, toma uma passagem ali pra terapia Ouro? Ah, que queiro Moça! Ah! Pegou uma sacola Meu Deus Caraca, esse menino é um ninja Menino se matou sua cara Caraca! Caraca, hein Meu Deus Foi uma meta esse, hein E aí joga o videogame até deitado Nem precisa levantar Não precisa levantar não Então, moço, escolhe uma pra você meio que lidar com essa nadal Pode escolher Bora, então A mesma que eu tinha travado numa cena engraçada Mas eu quero essa raquete aí Na verdade é de pedra de mim Esse aqui? Esse taco de tênis aqui? Esse taco... Esse taco de tênis Meu Deus Dá pra receber a tênis? Meu Deus Quebrou? Moça E foi uma razão Nossa! Moça! Explodiu, cara, hein Nossa! Caraca! O menino nem limpa, hein Nem pra limpar esse sangão, hein Nossa! Nossa, velho! Tá certo mesmo Tem que arrebentar mesmo Então, moço Nossa, cara Vendo mu... Então, moço Vou escolher aqui agora Vou escolher esse óleo aqui Pra ver o que acontece Bora, minha época tá travando aqui Quando o cara morre Quando o cara morre Minha época fica trava É É o choque, é o impacto É o impacto Nossa senhora Meu Deus O cara não sabe se ele se tira o fogo Agabou no... Meu Deus Nossa Deixa um cacho menino É mesmo É porque eu não arrumo a mão nesse menino Minha Descustou Nossa Meu Deus Esse é mais ou menos, hein Nossa Eu quero um ônibus Tem outra janela Tem outra janela ainda, hein Ó, tem mais seis maneiras, hein Que escolinha agora Ó, eu quero esse pano lá Do lado da areia, aí Esse pano Vai matar um cara com pano? Ó, vamos ver Ele falou assim, ó Hey, what's in there? Que que tem dentro? Um alien? Sei lá Uma cobra Eita, tá chutando ali dentro Nossa Ele tá dando chute Com soco Que ele tá fazendo ali? Os caras, os safados Põem naquela mesa E pulam lá em cima dele Ah, isso foi mais ou menos O cara tá vivo ainda Foi muito legal Eu queria saber Que tinha no saco, hein Queria saber O cara tá vivo ainda Agora sou eu Escolhi esse castelinho de areia aqui, hein Dentro do... Uma boa, hein Vamos ver Vou roubar você Pega esse castelinho aqui, ó Você tá vendo esse castelinho aqui? Você tá vendo esse castelinho aqui? Tem um milhão de areia aqui Duvido que você toque nele Duvido que você toque nesse castelinho Vou tocar nesse castelinho Tocou, hein? Vamos passar essa criança Olha, eu dou dinheiro pro ladrão? Isso então não é meio que uma vitória Pra parte da criança, né? Nossa Esse foi esperto, hein Dessa vez Foi esperto, hein Foi mesmo Ligou um multiplicador lá dentro Ele não vai morrer não? Só levar esse choque Nossa, morreu E o peixe O peixe morreu Eu também Pelo jeito morreu Vou escolher você agora Bom, eu quero essa caixa de ferramentas aí Vamos ver essa caixa de ferramentas aí O que vai fazer? Vou roubar sua casa Mas eu sei, não tô entendendo Não faz sentido Não, cara Errou 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 Acertou um gato Nossa, uma faca O espelho dele é o melhor É engraçado o grito dele Acabou? É assim, Brasília? Não sei, menino Fala Ah, tem mais uma Nossa, eu vi Nossa Caraca Ainda joga com o sorriso no rosto, hein Tem mais três, nossa Vamos descobrir o que é Opa, tem uma garrafinha ali Que você descobriu, hein Garrafinha não Vou pegar essa espada aqui Não, isso aqui tem que ser Mas eu tô na box 10, Mike O que é que tá? Pega essa garrafa mesmo Mas eu tô na box 10 Ah, não Isso aqui é na box 10, não Nossa Nossa, velho Caraca Nossa Galera Eu não tô entendendo mais nada Tô entendendo nada, galera E agora? Acabou, né? É bem legal essa série de matar as pessoas Acho que a gente tem que... Tem uma porta aqui ainda Tem uma porta aqui, ele vai embora? Vai embora Tchau pra você aí Tá dando tchau mesmo Ele tá bravo? Vai, entrando com a porta Você pode ficar fazendo o que você quiser aí Você pode roubar tudo Rouba tudo Mas o que você quer entrar nessa porta? Vai Vai morrer tentando atravessar essa porta Vai morrer sozinho Tô entendendo não Acabou Pera aí, tá olhando lindo, hein Percebi, ó Tô sozinho aqui Vou roubar tudo agora Meu Deus Caraca Tem um fuso que eu atropelo, cara Demorou pra entender o que tá acontecendo Esse carro, velho aí Meu, menino Valeu a pena tudo isso Fazer tudo pra jogar um jogo Então, e o videogame A TV continua ainda, hein É o cúmulo Já achou outro aqui Tem mais um, hein Era um livro Ah, não O livro não pode Tem mais um, hein, Mike É o videogame? Não Deixa eu ver O óleo O saco Já foi tudo O spara O spara já foi? Já Não, não Ó, tem esse spawn aqui, ó Ah, spawn é o último Nossa, spawn não deu, não Voltou, você viu Foi o outro site Vamos achar aqui Tem mais um 9 e 10 Ó, esse tem aqui, ó Pra pegar? Pra pegar Pra pegar Tu tá com medo O que é que esse tem? Ó, até gritou Batei na cabeça Nossa Meu Deus Ele arrumou a mão Mordeu o pedaço do pescoço dele, hein Dá uma orelha, Mike Mordeu a orelha Que que é isso? Um peso, Peck Nossa Meu Esse foi o mais violento, hein Cavou Ih, rapaz Como é que foi o ponto de sair de novo? Então é isso, galera Ó, o menino jogando Dormindo Então é isso, galera Espero que vocês tenham aprendido A como lidar com ladrão Não, não façam Não façam isso, pelo amor de Deus Se um ladrão é de sua casa Você dá tudo Esse, na verdade, Mike É o Acta Thief Tem várias e várias séries Você pode fazer Bater na sua ex-namorada No seu computador No seu chefe E tal, tal São vários esses temas que tem A gente jogou o tema de ladrão Que é um diferente Que eu acho que muito Você gravou vários e vários temas, né, moço? Sim, esse aqui A gente viu mais diferente Vamos jogar esse aqui Então é isso, galera Caso vocês queiram mais vídeos desse estilo Não esqueçam de comentar nos comentários E é isso, né, moço? É isso, galera Então até mais, galera Até o próximo vídeo